Oi, minhas lemas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nosso vídeo é de rotina matinal. Eu tinha perguntado no meu Instagram se vocês gostam mais de vídeo de rotina em estilo filminho ou estilo de vlog. Achei eu que vocês iriam votar em estilo de filminho, mas votaram em estilo de vlog, então aqui estou eu hoje. Estou gravando vlog pra vocês, né, da minha rotina matinal. Agora são oito horas em ponto, eu acordei às sete e meia, aí eu já escovei dente e tal, fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas aquelas coisinhas que vocês viram, nossa, tem um nó aqui, olha isso. Olha, eu nem passo. Arrumei a cama e tal. E, gente, eu acordei às sete e meia por quê? Porque eu tenho coisa pra estudar, porque essa semana hoje começa a semana de provas e eu tenho vídeo pra gravar, então eu tenho que me organizar, né? E o que acontece? Agora são oito horas. Eu quero terminar, eu tenho só mais um resumo pra fazer hoje, de uma prova de terça-feira, então eu pretendo terminar esse resumo até às dez horas, agora cedo, e aí depois eu fico livre pra poder editar, gravar e enfim. Então agora eu já vou pegar o meu material, separar as apostilas que precisam e é isso. Então eu já abri aqui a matéria, que é de psicologia. Sim, gente, quem faz marketing tem psicologia também. Tem exato, assim, um monte de matéria, sabe? chatinha, assim, que tem a ver, né? E aí já tá aqui minhas coisas, pra começar a fazer meu resumo. E aqui temos uma gata escalando. Agora ela desceu, mas ela tava lá em cima, fazendo zona. Né, princesa? Ai, que eu me sorrinho de pomposa. Ô, pssiu. Ô, pssiu. Lindo, olha. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de ficar em cima, mãe. Eu gosto. Acabei meus resumos, ó. Muitos resuminhos. E também tem mais um aqui atrás. Aqui. Que são, vão ser, né, duas provas em um dia, gente. Quem que merece isso? Ai, eu já fiz resumo das duas, né? E tô livre. Uhul! Eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu odeio estudar, gente. Eu odeio. Sério. Não é uma coisa que me agrada. Acho que ninguém. E eu nunca, nunca na vida seria aquelas pessoas que ficam o dia inteiro estudando, sabe? Que, tipo, gostam de estar algo, alguma faculdade pra longe e tal. Gosto de pessoal que passa em várias faculdades, né, públicas. Eu não sei esse tipo de pessoa, gente. Porque eu odeio estudar. Então, assim, não dá. Agora eu vou tomar meu suplemento vitamínico, gente. Olha só. Tô tomando esses comprimidos aqui de nanovinha hair, que é de crescimento capilar. Faz, acho que uns 15 dias que tô tomando, nem isso. E, enfim, eu vou fazer um vídeo diário pra vocês depois, contando o que que eu achei. E tá tendo sorteio lá no meu Instagram dessa mesma cápsula aqui pra vocês. Então, corre lá no meu Instagram que eu tô mostrando pra vocês agora pra poder participar, gente. É muito boa essas cápsulas. Uma coisa que eu senti resultado mesmo, mesmo, foi nas minhas unhas. Porque é corretivo. Foi nas minhas unhas porque eu tive um negócio pra ir na semana retrasada. Não, passado atrasado, não lembro. E aí, gente, eu comi todas as minhas unhas no talo. Sabe o que que é no talo mesmo? E aí, tipo, em uma semana elas já tão crescendo, ó. Já tá bem grandinha. Mas eu tinha comido elas no talo mesmo, gente. É uma, tipo, super crítica a situação. Mas eu senti maior resultado, por enquanto, nas unhas. Mas depois eu vou contar mais pra vocês. Mas, enfim, gente. Sobre sorteio, corre lá. É em parceria com a Vendinha da Júlia. Tá super legal os sorteios. Vocês vão adorar. As cápsulas vêm 30 comprimidas e você toma todos os dias um. E é isso. Vou tomar o meu agora. E ela é amarelinha, ó. Que bonitinha. E é isso. Vou comer aqui. Vou comer, vou tomar. Fiz um delineado agora porque eu vou começar a me arrumar pra gravar vídeo. Já conversei com vocês nos stories também. Tirei algumas dúvidas em relação ao sorteio, né, do meu novinho. Mas cigarras começaram a cantar agora também. E é isso, gente. Eu vou... Eita, peguei o negócio errado. E é isso, gente. Agora eu vou acabar aqui. Eu converso mais com vocês. Porque eu tenho que correr. Que hoje o dia está corrido. Muitas coisas. Muitas provas. Muitos vídeos. Olha onde que a Chloe está. Você vai cair, sua ceia. Pronto, gente. Já me arrumei. Agora eu vou gravar. Já estou com a câmera aqui, ó. Na posição. Eu sempre gravo de frente pra janela por causa da iluminação mesmo. Que é melhor e tal. E a gente faz tudo improviso mesmo e já era. Enfim, vamos lá. Pronto, gente. Vídeo gravado e a gente faz o quê? Passa pro computador as coisas que estavam na câmera. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu gosto de passar pelo cabo USB mesmo que vem com a câmera. Porque geralmente os youtubers tiram o chip de colocar o telefone de memória e passam pro computador. Só que eu acho que assim, gente, acaba perdendo coisas, acaba perdendo os vídeos. Eu acho muito legal, não. Então eu confio mais nesse método aqui do cabo USB mesmo que eu acho bem melhor, né? Mas enfim, é isso. Agora eu vou abrir a minha pastinha. Vou mostrar pra vocês. Então eu aperto o Ctrl A. Aí eu recorto, né? Tudo que tem aqui. Aí eu tenho uma pasta que chama vídeos pra editar. Tudo que tá aqui dentro são vídeos que eu não editei ainda e que eu quero fazer isso hoje. E é isso. Agora eu vou mover, né, pra cá. Vou mover 30 minutinhos. Rapidinho. Até geralmente demora uma hora, uma hora e pouco pra poder passar as coisas pra cá, pra essa pasta, né? E é isso. Enquanto isso, gente, eu vou fazendo o quê? Roteiros de vídeos. Já mostrei pra vocês algumas vezes esse caderninho aqui, ó, gente, que é muito velhinho já. Que é de roteiros de vídeos. Então eu mostro pra vocês mais ou menos como que é. Meio por cima. Então aqui, antigamente eu escrevia cada palavra do que eu queria falar no vídeo e tal. Hoje em dia eu já peguei mais a manha, então eu escrevo, tipo, tópicos e palavras-chaves. Mas enfim, olha aí, gente. E aí eu grampeei aqui, ó, porque são vídeos que eu já gravei. Mas olha isso. Quanto roteiro de vídeo que tem. Quanta coisa. Aí hoje em dia eu escrevo mais em tópicos, né? Pouquinhas coisas mesmo. E aí os vídeos que eu já gravei, coisas que eu já falei, eu vou colocando um okzinho do lado pra não me perder. E assim vai, ó. Rotina da manhã, tal, tal, tal. É, não é sempre, sempre que eu uso esse caderno, é mais pra vídeos mais longos mesmo. E aí são vídeos também que eu preciso dar mais informações e eu vou anotando coisas que é pra eu não esquecer. Então agora eu tenho que fazer o quê, gente? Tenho que terminar também de gravar o vídeo de imitando fotos Tumblr, que eu não terminei ainda. Vou fazer isso hoje, se tudo der certo. Outra coisa que eu faço, gente, é que eu gravo os áudios dos meus vídeos pelo celular. Então depois que eu gravei, né, eu me mando por e-mail, ó. Então sempre fica assim, esse negocinho que sem assunto é tudo as gravações de áudio do meu celular. Então eu vou abrir agora, aí eu já salvo pra depois eu sincronizar com os vídeos, né. É bem legal essa ideia, gente, pra quem quiser aderir, fica à vontade. Coloquei vocês aí agora, porque eu vou comer. E é isso, café da manhã. Eu gosto de bolachar com sal, só que a manteigada, gente, o cheiro dessa bolacha é um negócio. Hum, e eu gosto de comer ela com requeijão, só que meu requeijão acabou. Então eu vou comer ela assim mesmo. Aí agora eu vou fazer meu suco e colocar gelo. Eu sempre gosto de colocar gelo no suco. Pronto, agora vamos voltar aqui pro nosso habitat. Agora eu tô assistindo o Liv e Mad, meu seriado favorito, ó. Liv e Mad. Muito bom, gente, da Disney. Bom, gente, gravei mais uma parte de um vídeo agora. Minha cabeça tá explodindo de dor, vou tomar um banho. Eu sempre tomo banho ou na hora que eu acordo direto, ou depois que eu gravo algumas coisas. Então, tipo, no caso, já gravei várias coisas agora cedo. E vou tomar banho agora, são quase 11 horas. E é isso, gente, vou lá tomar meu banho, senão eu vou morrer. Daqui a pouco eu volto e a gente continua mais um pouquinho o nosso vlog de rotina da manhã. Meu gordo, meu gordo. Oi, lindão. Ai, que delícia. Cadê seu barrigão? Vamos mostrar o barrigão pro pessoal? Cadê o barrigão do Kiron? Que delícia. É? Cadê? A gente também vai dar barrigona pra mamãe? Hum? Olha o tanto de pelo que eles grudam aqui. Cadê a barrigona da mamãe? Ai, que linda. Eles não ficam aqui em cima da cama durante o dia. Tipo, só quando eu tô aqui no quarto mesmo, sabe? Que eles ficam. Porque além de soltar muito pelo, os dois, depois da noite, quando eu e o Matheus vai dormir, eles acham que eles vão dormir aqui na cama também. Aí eles ficam fazendo bagunça e arranhando a porta e tal, querendo entrar. Ai, não dá, né, gente? Isso aí não dá, não. É isso, gente. Eu tomei banho, só que comentei a maquiagem, não lavei o rosto, porque eu ainda quero gravar mais vídeos. Ai, é isso. Eu tô esperando um pouco a minha dor de cabeça passar. E por enquanto é só. E também tô esperando, ó, o meu vídeo renderizar. Ignorem esse ventilador aqui. Aqui. Vamos prestar atenção aqui. O meu vídeo tá renderizando, ó. Ele tá salvando. Eu vou editar ele daqui a pouco. Acho que eu vou assistir mais um pouco de série também. Tava aqui no meu Twitter. Vou assistir mais um pouco de série. Netflix. E é isso. Gente, agora eu vou almoçar e vou finalizar o vlog por aqui. Eu coloquei queijo ralado na batata com carne moída. Olha que ideia. Vou terminar de assistir Live Mary. E é isso, gente. Vou terminar o vídeo aqui já, porque não vai ser mais uma rotina da manhã e sim da tarde. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos de rotina, é só comentar aqui embaixo e deixar o like aqui pra mim. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Porque por lá eu sempre tô postando coisas legais e tal. Conversando com vocês pro DM. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. Tchau. Tchau.